Bom, algumas pessoas tem pedido pra eu falar da bomba, dessa bombinha que eu comprei na China Aliás, eu comprei outra, viu cara, achei tão barato esse troço Esses dias eu tava lá em promoção, você nem está ainda lá no AliExpress Eu falei, ah, quer saber, cara, eu vou comprar outra Porque se estragar essa aqui, eu tenho mais um stepzinho aí pra fazer o serviço O pessoal tem pedido pra eu falar um pouco da bomba e tal Abri ela pra ver como é que é Então, eu vou falar um pouquinho do que eu achei, tá? Eu usei pouco, vocês viram, eu usei uma vez só Eu achei bem robusta, né? Uma construção bem robusta A bomba é pesadinha, cara Ela fica... Ela é pesada, assim, essa parte de onde é o motor aqui, ó Essa parte do motorzinho dela aqui É bem pesadinha, né? Deve ter, sei lá, uns 500 gramas, talvez até mais, sei lá Não pesei não É de ferro, né? Aqui, a parte da bomba em si é inox A capa aqui é inox, né? Essa parte da frente Aqui estão as... Eu não vou desmontar as conexões porque é um saco, né? Vou ficar desmontando isso aqui e depois montar tudo de novo Eu já vi que não tem vazamento E daí, se eu desmontar, eu vou ter que testar tudo de novo Então, eu vou desmontar não Vocês acreditem aí no que eu tô falando Aqui estão as características dela Como é que vocês veem isso lá no site Eu não vou passar o link Tá lá no vídeo Vocês deixam de ser preguiçoso, assistem o vídeo lá e veem onde é que tá Já falei lá no vídeo que eu não ia ficar passando o link Senão, tem que ficar passando 500 vezes o link Se eu coloco na descrição do vídeo, os caras vêm e perguntam do mesmo jeito Então, eu não coloco na descrição do vídeo Põe no vídeo e vai se fuder Tá com preguiça, não compra Se quer comprar, vai lá, assiste o vídeo e vê as instruções que eu dou lá E tenho dito Mas é isso aí, ó A bichinha é pesada Bem construída Tem esse suportinho aqui que você pode remover, ó São dois parafusos aí Caralho, o foco aqui tá uma beleza Mas são dois parafusinhos aqui Chave Philips Você desmonta se você não quiser usar esse suporte dela E pode fixar do jeito que você, de outra maneira que você quiser É... Eu vou desmontar ela então, essa parte Pra mostrar por dentro Porque tem uns caras, inclusive o Rodrigão lá Eu estive até lá no Lamas outro dia Ele pediu pra eu mostrar aí Tá bom? Vamos lá Bom, meninos Tem muita gente pedindo aí Então eu vou fazer um negócio aqui Me... Cortando meu coração Mas eu vou abrir minha bomba da China Pra vocês verem, tá? Vamos ver como é que funciona esse trem aqui por dentro Eu não vou desmontar tudo não A parte dos... Das conexões Que porra, bicho Um trabalhão da porra de montar isso aqui Então eu vou tirar só a cabeça aqui, ó São parafusos Philips Praticamente fáceis de remover Ó, faz facinho Precisa de nada especial Não tem torque Não tem porra nenhuma É pesado, hein? Não é com essas conexões aqui Pesadinho o conjunto Aqui que é um pouquinho mais difícil de tirar Mas é só até a hora dele soltar Eu achei bonitinha essa bombinha aqui, cara Parece robusta Parece bem robusta Olha só o outro aqui Vamos ver os parafusos todos agora Saiu Saiu Aqui em cima sai o caso Vou jogar, saiu Não tá aparecendo Eu não tô olhando pro vídeo Então eu não sei se tá bom Acho que tá guardado Ai, Carlos Pesado Acho que vou mexer pra casa Não vai cair no chum Pronto Ó Isso aqui Bichinho por dentro Essa parte aqui é inoxo Mas tem uma Uma coisa que parece um plástico Será que ele é o que é isso aqui? Agora Aqui, doutores Olha aí Aqui já não é inox Aqui já é alguma coisa Ó, de plástico Então esse aqui já é plástico É uma espécie de um plástico Mas não fica em contato Ela é magnética pelo jeito Não tem um motor ali Esse envólucro aqui Encaixa aqui Encaixa aqui E buff Aí, pronto Aí eu quebro E o motor fica lá Não dá nem pra ver Ele tá meio que blindado Aqui dentro Ó E aí? Vale a pena? Eu acho que vale Sei lá Bom seria que fosse inoxo também Né? Não é não? Mas eu não sei se esse negócio inoxo aqui Se ia funcionar Porque daí seria tudo metal É Bom seria que fosse tudo inoxo Eu acho que isso aqui Sei lá Muda muita coisa do que a gente tem aí De 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 solução por aqui não É Quem queria ver A cabecinha aqui é inoxo Melhor assim, né? Deixa eu tirar essa minha cara feia aqui Cabecinha inoxo Na verdade é só esse conjunto aqui, tá? Sem os seus conectores Que eu coloquei Que pra baixo eu coloquei E Essa parte aqui também Fica em contato com o mosto É um plástico Se faz Se é grau alimentício ou não Não sei Eu vou Ó Não tem cheiro Nem cheiro do mosto Ficou Um leve Cheirinho do malte Bem discreto Bom Ela fica aqui Encaixa assim Essa pecinha Encaixa lá Fica em contato mesmo Nessa parte aqui Então é o seguinte Galera Eu vou continuar usando Ok? Quem não se sentir confortável Quem quiser tudo Tudo inoxo Vai ter que procurar outra solução Porque essa aqui Não é tudo Tudo inoxo Ok? Então a gente não tem aquela Aquela garantia Do grau De 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 Do food Food gravy Beleza? Caramba Vou colocar aqui Porque esse toço É Emantado Aí Não encaixa direito Vou colocar no buraquinho certo Aqui Bom É isso aí Para quem estava curioso De vir por dentro Está desmontado O rodrigão Tem outro parça Que pediu aí também Os dias Está feito Abraço A gente não tem A gente não tem